Hoje o mundo inteiro consulta a internet e o site do ShopTour está assim a todo vapor. A Mônica está sempre comentando a respeito de tantos clientes que entram, tantas pessoas que consultam. Então se você tem uma loja, você tem um negócio, você é um profissional autônomo. Mônica, eu te pergunto, pode ficar fora do site do ShopTour? Não pode. Aliás, a internet faz parte do dia a dia das pessoas hoje em dia. Você não pode ficar fora nem daqui, nem deixar de navegar, nem de procurar as oportunidades que estão na internet que muitas vezes são mais baratas do que por aí a fora, principalmente prestação de serviço. Eu sei de reservas de hotéis, quando você vai no balcão do hotel, é um preço. Quando você faz a reserva pela internet, é mais barato, é mais acessível. Você não pode ficar por fora dessa. E fora que navegar é uma ShopTerapia. Então a gente tem que navegar, as pessoas navegam mesmo o dia inteiro. Sabe que eu tenho sobrinhos que passam horas. Ontem mesmo eu estava visitando uns sobrinhos meus e estavam há 4, 5 horas ali navegando pela internet. É a história da informação. E pode ficar mais sem, principalmente quando se fala em comprar um produto ou contratar uma prestação de serviço. O que acontece hoje é uma tendência mundial do consumidor estar se informando do que tem por aí. O lojista hoje, ele está numa situação meio passiva. Ele já não pode mais fazer o que ele quer com esse mercado. Ele tem que se ajustar àquilo que o consumidor procura. Porque o consumidor, que eu falei na última semana, está armado e é perigoso. Com certeza. Ele está armadíssimo de informação. Já sai de casa preparado, sabendo o que ele quer comprar, sabendo como andam os preços no mercado. Então você não pode ficar fora dessa de jeito nenhum. Porque senão, o que vai acontecer, né, Mônica? O consumidor vai passar por cima de determinada loja. Passa por cima. E passa com muita facilidade. Quando eu digo que ele chega armado, é o seguinte. Aqui no caso do Shop Tour Internet, você está vendo um novo layout aqui atrás, tá? Nós nem estamos no ar ainda. Vai para o ar agora essa próxima semana. Primeira mão para o pessoal, né? Primeira mão para você. O que acontece é o seguinte. O pessoal utiliza o serviço de cotação e quando chega numa determinada loja para comprar um produto qualquer, uma roupa, um aparelho de informática, um celular, qualquer coisa assim, ele já chega assim, olha, eu tenho uma lista aqui dos 10 melhores preços dos seus concorrentes. O que é que você vai fazer por mim, por isso? E aí o lojista, se quiser vender para aquele consumidor, ele realmente vai ter que alterar o preço para baixo. Então não pode ficar fora do site do Shop Tour de jeito nenhum. É só entrar em contato. A Mônica vai te dar todas as informações necessárias. O preço é muito acessível pelo custo-benefício que você tem, R$190,00 por mês, não é Mônica? Exatamente. Quer dizer, não pode ficar fora dessa de jeito nenhum. O endereço da internet é www.shoptour.com.br. Decorei direitinho. Estou certinho. Você está vendo em primeira mão aqui no plano do fundo a versão nova, né, desse novo layout do site. Você deve estar vendo o número de acessos igual a 4. E isso está tão baixinho assim porque não foi para o ar ainda. Nós colocamos aqui só para você ver antes de todo mundo, tá bom? Está vendo? Gostou? Essa é a Môniquinha. Fala o telefone para o pessoal entrar em contato. Liga aqui, 870-3199. Não deixe de navegar pela internet e não deixe de fazer parte do Mail List do site do Shop Tour.